Agora bem, vamos então voltar aqui ao nosso restauro, à nossa segunda parte, e vamos procurar reparar agora aqui a zona da cara, da camisa e eventualmente, se tivermos tempo, da gravata. Eu digo se tivermos tempo porque a tendência é para que isto se complique, porque vamos começar a usar outras ferramentas, e eu vou querer reparar esta zona, mas vou clonar de onde? Qualquer zona da cara está muito mal tratada, e portanto eu vou ter que primeiro procurar suavizar esta zona, esta pele, que está em muito mal estado. E para isso tenho aqui duas ferramentas, que são a Healing Brush Tool e o Spot Healing Brush Tool. A grande diferença é que o Healing, esta Healing Brush Tool, funciona um pouco à semelhança da nossa Clone Stamp Tool, ou seja, eu tenho que dar-lhe uma zona de clonagem através da tecla Alt, dizer, cá está a mira, estão a ver, é a partir daqui que eu quero recolher informação, clico, e depois começo a pintar. E reparem como a pele está a perder aquela casca horrorosa, estão a ver? Pronto, esta outra, a Spot Healing Brush Tool, não necessita que eu lhe dê um ponto de clonagem, basta clicar e ela começa a fazer o trabalhinho. Por vezes, por vezes, e quando digo por vezes, isto tem a ver com a zona a partir da qual ela está a fazer o trabalho, neste momento é a partir da zona onde está aquela cruz, e todas as áreas em redor até ao limite da circunferência. Só que por vezes toca em algo que não devia, sem querer, e dá-nos tonalidades diferentes. Quando assim acontecer, só temos é que vir rapidamente ao isto e imediatamente andar para trás. Reparem, eu posso limitar-me a clicar sem arrastar, mas também posso clicar e arrastar. E depois vejo se a coisa correu bem, ou se por outro lado, estão a ver, aqui a coisa não correu bem. Portanto, ando para trás, vou procurar refazer com pequenos cliques. Estão a ver ali? Vamos aqui ver em cima. Há aqui uma zona um pouco mais escura. Agora, eu vou usar o Clone Stamp Tool, porque já tenho aqui esta zona muito suave. Mas, se eu quiser esbater este bocado aqui mais escuro, eu vou reduzir para vocês verem. Então, a ver aqui este bocado mais escuro, eu quero esbatê-lo, mas não na totalidade. E, portanto, o que é que acontece se eu usar o Clone Stamp Tool? Vejam, clico, por exemplo, aqui e automaticamente elimino. Desapareceu. Se eu não quiser na totalidade, então, aqui o que eu faço é diminuir aqui a opacidade com que vou clonar. Por exemplo, para 30. Então, chego aqui, venho buscar a informação, clico, tecla Alt. E, reparem como ficou ali qualquer coisa, mas não fica exatamente do mesmo tom que eu tinha aqui. Clonei, mas com uma intensidade de 30%. Estão a ver? Ficou muito mais suave. Bom, agora, já começo a poder clonar aqui esta zona. Vamos aqui primeiro, tecla Alt, clico e vou clonar ali aquele canto. Tecla Alt, clico e venho aqui a esta zona. Muito bem. Perfeito. Vamos ver com muito cuidado. Vou continuar, vou continuar, deixar estas zonas aqui, nesta linha, para mais tarde. E agora aqui, agora aqui, temos uma zona um pouco mais clara, não é? Como é que a gente vai compor isto? Vamos começar por suavizar esta parte aqui mais escura, com, por exemplo, o Spot Healing e ver se funciona. Estão a ver aqui como esta ferramenta faz a geneira. Porquê? Porque eu estou a clicar a arrastar. Ela encontra uma zona mais escura, depois uma zona mais clara. Tenta fazer uma percentagem, uma média e não funciona. Agora vou andar para trás, vários passos, talvez até aqui. Vou procurar suavizar esta zona aqui com a mesma tonalidade, sem entrar ali. Já estou a fazer a geneira, porque me está a apanhar. Estão a ver? Apanhou-me ali, aquela zona mais escura. Criou aqui um ponto menos bom. Vou desfazer. Ok? Procurar com cuidado agora. Vamos tentar compor com o Clone Stamp Tool. Vou clonar aqui esta zona. Reparem. Tecla, aliás, com o Clone Stamp Tool. Tecla Alt. E melhorou. Não. Diminuir um pouco o diâmetro. Clonar. E não pode ser com esta intensidade. Vou desfazer novamente. Vou baixar aqui a opacidade. Vou baixar a opacidade para 40%. Clico e assim. Está bem. Melhorou. Venho agora ao Spot Healing. Tentar aqui um meio termo. Não, não estou a conseguir. E vocês vejam como isto não é nada fácil. Nada, nada fácil. Vamos com o Healing. Dar a informação aqui. E procurar suavizar aqui esta zona. Agora, informação aqui. E venho aqui. Melhorou. Venho buscar aqui a informação. E aqui. Agora sim. Reparem. Como está bastante melhor. Bom. Agora, atenção porque isto é de tentativa e erro. Vamos vendo. Vamos andando para trás. Vou procurar tirar ali aquele pontinho do lábio. Temos ali um dente um bocado maroto. Mas, vamos procurar melhorar. Vamos ver. Vamos ver ali aquele canto. O que é que nós podemos fazer. Procurar aqui talvez com o Clone. Então, diminuir um pouco. Não com esta intensidade. Para ir com 60, 50, talvez. Clico e procurar. Simular ali dentro. Ver. Alfostar. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Agora parece que temos uns dentes seguidos. Que não há uma separação entre eles. E temos que tratar disso. Vou clonar aqui esta zona. E vou passá-la para ali. E vou passá-la novamente aqui. E vou dar ali um toquezinho. Penso que é o suficiente para... Talvez ficarmos com uma separaçãozinha entre os dentes. Aqui este lábio. Se eu pudesse melhorar um bocadinho a sua tonalidade. Tirar-lhe um pouco daquela escuridão que ali estava. Vamos ver se melhorou. Bom, penso que sim. Venho. Vou buscar o Spot Healing. Clico aqui. Dar ali um pequeno toque. Está melhor. Melhor. Bom, vamos agora aqui para a zona da testa. Tentar perceber o que é que podemos fazer nesta testa. Procurar também suavizar. E vejam como com o Spot Healing nós estamos a quase que a fazer uma massagem com creme e a tornar isto muito mais suave. Vamos ver. Temos ali a testa muito má. E, portanto, vou desfazer tudo isto. Vou andar para trás. E vou recomeçar. Sem me aproximar muito do cabelo. Mas o suficiente para suavizar. Vamos aqui para este lado. Estão a ver. Tecla Alt. Dou-lhe a indicação de que é esta a zona. E depois vou, porque a tonalidade é muito próxima. E, portanto, eu vou conseguindo jogar também com a tonalidade. Que é muito importante. E agora tenho aqui este pequeno problema junto aqui ao começo do nariz. Tecla Alt aqui e dou ali um toque e parece que a coisa está a ficar. Agora há aqui a mesma coisa. Reparem. Tecla Alt aqui e vou começar a suavizar aqui esta zona. Bom, agora que já atendi o telefone, vamos então continuar aqui o nosso trabalho. E procurar suavizar aqui esta pele. Temos aqui esta zona junto ao olho também muito preocupante. Vou procurar com um pincel mais pequeno. Reparem como melhorou. Vamos ver. Vamos ver antes. Vamos ver a quantidade de lixo que nós retiramos daqui. E falta-nos aqui esta zona em baixo. E esta zona em baixo, à semelhança do que fiz com as outras, tecla Alt para dar a indicação. Vou começar a pintar e a suavizar. Clown Stamp Tool, 100%, melhorar ali algumas zonas, eventualmente, muito, muito, andar para trás. E, 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 agora aqui não, andar para trás. E, 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 agora aqui não, andar para trás. Esta zona onde há uma ligeira separação nos tons. E, e, portanto, quase que me faz um degradê aqui nesta zona, estão a ver? Ele faz a leitura entre o mais escuro e o mais claro e faz uma espécie de um degradê. Vamos ver. Isto era antes. Cheio de lixo. Isto é, depois. Muito mais limpo. Vamos aqui ao pescoço, que ainda está muito complicada Aqui nesta zona precisamos do clone, clone stamp tool Vou apanhar esta linha para clonar aqui Alt, clico e pinto Estão a ver onde é que eu estou a clonar? Vejam sempre, a outra cruz fica por trás Portanto, indica-nos onde estamos a clonar Tecla Alt, clico e cá está Vamos agora aqui a esta zona do pescoço Clico, clico aqui, reparem, aqui nesta zona Tecla Alt, clico e tiro aquele pontinho ali E agora vou procurar, andar para trás Procurar, clicar aqui e iluminar um pouco ali aquela zona O healing, novamente, para suavizar Não, vou desfazer todos os healing brush que fiz até agora Vou suavizar aqui Tecla Alt e procurar nesta zona, aumentar um bocadinho Vamos ver Não, clone stamp Venho agora aqui e reparar ali Agora venho aqui e como veem está quase concluído Isto pode parecer muito mais difícil do que na realidade É, aqui enganei-me, vou andar para trás Não é tão difícil assim Dá trabalho, obviamente, mas com paciência, com perspicácia, chegamos lá Venho novamente ao healing Mais pequeno E procurar ali suavizar aquelas zonas Reparem aqui nesta zona entre o pescoço e a camisa Um pouco mais escura E ali não se nota tanto E portanto, aquilo que eu vou fazer é Clone Stamp Tool Vou diminuir um pouco a opacidade Tipo para 80 E vou clonar aqui esta zona mais escura Clico, tecla Alt e tentar criar aqui Por aqui em cima, estão a ver Continuar A criar esta zona aqui E depois componho o que estiver a mais Clico novamente aqui Dar ali um toque Reparem Como eu agora posso minimizar Mas deixando sempre um pouco daquela linha Mais carregada Também para me ajudar Vamos ver Antes, depois Eu consigo ver Aquela zona E vou agora à camisa Lunar Até ali Agora venho aqui ao pescoço Dar ali um toque Venho buscar o Healing Mais Diâmetro mais reduzido E procurar suavizar ali Aquela zona Não está a ser possível Vou buscar outra ferramenta Vou buscar o Spot Healing Mais pequeno Também não Também não Pelo menos da maneira como eu cliquei Também não Vou ter que arranjar outra zona Agora sim Não Assim parece-me que ficou bem Vamos aqui ao Clone Diminuir um pouco esta opacidade Para 40 E à mesma linha Aquela linha que me está a parecer Muito Intensa Agora a camisa E penso que Melhorou Estão vendo? E agora vamos à camisa Vamos agora aqui à camisa Clone Stamp Tool Clico Tecla Alt E reparo Não com opacidade a 40 Mas com opacidade a 100 Vou novamente lá Clico Reparo Vamos ver Venho agora aqui E Esta parte da camisa está Venho aqui ao preto Dar ali um ligeiro toque Estão a ver? Perfeito Bom Vamos aqui a este canto Muito intenso Vou Andar para trás Vou aumentar um pouco o diâmetro Vou diminuir a opacidade Ver a 50 Talvez Clico E Melhorou Porque aquela zona está um pouco na sombra Do Do pescoço E portanto não convém clareá-la muito Agora venho aqui E o mesmo se passa aqui em baixo Reparem que está aqui uma certa sombra Provocada pelo nó da gravata Há que ter algum cuidado Apesar disto estar amarelecido Nós vamos procurar Limpar Aqui esta zona Limpar aquela linha ali Com muito cuidado Reparem Duas ou três passagens E Estamos a chegar lá Aqui Diminuir um pouco o diâmetro E voltar à carga Ali Aqui há aquele canto E Penso que Estará Melhor Vamos ver Antes Antes E depois Não tem comparação Bem Vamos agora E para finalizar esta parte Olhar para a gravata E a gravata Também precisa de muito cuidado E então Com o clone stamp Vou começar por Limpar aqui esta zona Opacidade novamente Posta a 100 Vamos ver Cuidado E Já está Dar aqui Cuidado com os padrões Depois vou ter Tempo De Reparar Estes padrões Que se estão aqui A repetir Como Com o Meu Spot Healing Brush Tool Ou com o meu Healing Brush Tool Muito grande O diâmetro Vou andar novamente Para trás Diminuir E Procurar Aqui é que não dá Aqui temos que usar De novo O clone stamp tool Clico Tecla alt Vamos ali Aquela zona mais escura Apanhar ali Intermédia E Temos aqui Temos aqui esta zona Do nó Muito clara Comparativamente com o resto da gravata Não é E portanto Aqui o que nós vamos fazer É usar o clone Um pouco maior Com uma opacidade um pouco reduzida Para aí 70% Venho buscar aqui A tonalidade preta Reparem como Eu consigo melhorar o tom Da gravata Vão a ver O tom aqui do nó Escorcei-lo um pouco mais E vou procurar compor aquela zona ali Agora assim Bem Tenho a minha gravata Quase Reparada Quase Vamos ver Agora Muito importante Muito, muito importante Vou reduzir aqui um pouco Este diâmetro E vou procurar Levar esta linha Deste Uma espécie de colete Ou pullover Clone aqui Tecla alt E vou procurar Levá-lo Um pouco mais Para assim Estão a ver Vamos ver Um Estão a ver Este é antes Depois Vamos ver se é necessário Usar tanto Colete Talvez não tanto Vamos ver E penso que assim Estará bem Antes Depois Até aqui Não precisamos de mais Podemos eventualmente Dar só ali mais um toque Mas Como Baixando novamente Aqui a opacidade Só para ele se esbater Como que A desaparecer Olha Como que desaparece E vou dar um jeito E vou dar um jeito Aqui na gravata Porque Está ali assim Venho aqui Dar um jeito Também A camisa Muito Muito exagerado Vou andar para trás 9 é muito Talvez 5 Opacidade para aí 60 E vou procurar Ajeitar ali Ajeitar ali Aquela Zona Estão a ver Continuo por aqui Ajeitar ali Ajeitar ali Aquela linha Vou aumentar aqui A mediação E venho agora Aqui Procurar aqui Criar ali O tal cantinho E ver Como é que A coisa está Antes Depois Bom Não está Nada mal E pronto Vou ficar Por aqui Nesta segunda parte Há necessidade De pararmos o exercício Como vocês sabem Por questões De tamanho E também Para vos dar Tempo Para tentarem Vocês Refazer Esta zona Toda esta cara Este pescoço Esta camisa Esta gravata Reparem Isto foi antes Isto depois Já melhorámos Bastante Mas Vou então Ficar por aqui E volto Já de seguida Com a continuação Porque ainda temos aqui Muito trabalho Pela frente Então Até já